Salve galera, mais um vídeo do GTA V Milionários para o Xbox 360 E hoje vamos jogar com a personagem mais gostosa do jogo, confira! Eita, vai ativar o carro Ui meu amigo A mulher não sabe dirigir não, vamos lá, essa mulher aqui não sabe dirigir Não estou falando que as mulheres sabem dirigir, é essa mulher aqui que não sabe dirigir gente Eita, a mulher deu uma testada ali no volante cara Opa Vamos lá, a tiazinha vai pegar o busão, hein A tiazinha vai pegar o busão Oita, que bicuda na cara do cara, meu A tiazinha chegou dando bicuda, meu Eita, vamos lá A tiazinha chegou dando bicuda na cara do cara Olha só, hein Motorista de ônibus, semi-nua Dirigindo aí pelas cidades de Los Santos Ah, ônibus é muito lento, cara, quer pegar um carro rápido Pegar uma moto, cara Eita, jogaram ela pra fora, cara Pelo amor de Deus, hein Mataram a tiazinha, olha só Mataram a tiazinha, hein Caramba Ah é, vocês querem brincar? Então tome essa, então Vocês querem brincar comigo? Tome essa então, cara Tome Favorar vocês, seu céu da mãe A tiazinha Eita Nossa, meu Deus do céu Mataram a véia Mataram a véia, cara Pelo amor de Deus, mataram a véia Olha só Olha só Que sensualidade da véia E aí, garotão Vamos dar um rolê? Olha isso O cara já pulou pra fora Opa Ui Pegamos aí Eita, meu Deus do céu Ai Caraca Morreu, cara Morreu Meu Deus do céu Olha essa cena, cara Olha essa cena Pelo amor de Deus Coitada a véia Coitada a véia, cara Que cena foi essa? Vale o seu like, hein Essa cena vale o seu like Muito obrigado aí pra galera que tá acompanhando Obrigado aí pelo like Obrigado pela inscrição Essa cena valeu seu like, cara Eu vou até assistir Vou voltar pra assistir de novo, cara Que cena Foi aquela? Matei a véia Matei a véia Então vamos lá Vamos mudar de personagem Vamos ver outros personagens Beleza? Vamos lá Temos aí Tchau